Fala pessoal, mais um vídeo do canal do youtube, hoje estou aqui no rodogrel, que atualização... Calma aí, vai? Cadê moto? Cadê moto? Como é que se iniciar? Eita, está pior! Está muito pior! Tem a botar aqui! Olha, o cara está rindo! Olha, está muito top! Olha, está muito top! O cara está aqui! Olha que bonitão! Olha que bonitão! Olha o lugar, olha o lugar, olha o lugar. Segura, 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 aguenta bebê, aguenta. Segura, 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 segura! Segura, 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 segura! Segura, 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 seg O que é isso? 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 O que é isso?